Relaxa, fica tranquila, não precisa ficar tão estressada. Vai te catar, tá bom? Vou te catar. Internacional à esquerda, por favor. Doméstico à direita, formulário para... Por que você quer morar em Nova York? Você não é feliz aqui? Você é? Concurso picanha de ouro para novos talentos? Vê o prêmio. 10 mil reais? 10 mil reais. Você podia concorrer porque rola um prêmio de 10 mil reais. Por que você tá me ajudando assim? Eu me ferrei, entendeu? Eu nunca mais botei meus pés no palco. Nunca mais coloquei meus pés nos Estados Unidos. Você mudou minha vida para sempre, Justine. Você também, Wagner. Você mudou a minha vida para sempre.